Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Danuz, eu sou mais auxiliar de saúde bucal, tenho utilizado as minhas redes sociais pra de alguma forma poder te ajudar. Você que está chegando agora no ramo da odontologia, vale a pena conhecer os vídeos que já estão aqui nesse canal. Tem muito conteúdo bom que na certa vai te ajudar a dominar os bastidores de um consultório odontológico. Vale lembrar galera que eu estou participando do VEDA, que é vídeos todos os dias, onde eu compartilho pra você um erro que eu cometi lá atrás e que você possa pegar a minha experiência como uma direção do que não fazer. Vale lembrar que eu compartilho pra vocês o erro que eu vivi e logo eu dou uma dica pra você não repetir o mesmo erro, ok? Hoje o assunto eu acredito que muita gente vai se identificar, porque muita gente deve ter passado por essa situação ou se não prestar atenção na certa, você vai passar por esse momento e vai se lembrar desse vídeo. O que aconteceu? Mangueira do sugador. Infelizmente gente, é um lugar que a gente deixa a desejar, não é verdade? Porque na correria do dia a dia entre um paciente e outro, limpar a sala, já tem todo aquele processo. Então acaba que a mangueira do sugador, se você não criar o hábito de sempre estar limpando, acaba que cai no esquecimento. E nessa hora de você esquecer o que vai acontecer, a mangueira pode sim entupir. Então o que aconteceu comigo? Graças a Deus o paciente não estava na cadeira, mas faltou pouco pra isso acontecer diante do paciente, o que seria muito mais constrangedor. Estava ali auxiliando o dentista, tudo bonitinho, ainda estava naquela fase de aprendizado. E aí eu estava sugando e o sugador, ele começou a dar uns trancos, sabe assim? Quando você está sugando e de repente a mangueira, ela dá uns treme-treme sozinha. Pois é, aconteceu isso. E o dentista, ele já ficou assim meio preocupado e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Porque ele não ia comentar na frente do paciente, né? De repente, o doutor estava lá finalizando o procedimento, o sugador encheu aquela parte de plástico, sabe? Que a gente vê a saliva subindo, encheu de saliva aquilo ali e não sugava de jeito nenhum. Então o doutor pediu pro paciente cuspir na cuspideira, deu de chave e tudo mais. E pediu pra que eu viesse limpar a bendita mangueira. E nisso, a outra auxiliar que estava comigo, ela estava naquela correria. Então ficou da seguinte forma, Dani, eu limpo a sala, você limpa a mangueira. Pra você limpar a mangueira, basta desconectar e aí você limpa, lava a peneirinha que está dentro e dá tudo certo. Só que assim, galera, pra você mostrar como faz pra uma pessoa que está caindo de paraquedas, a melhor coisa a fazer é o quê? É você mostrar o passo a passo, porque senão vai dar errado. E foi isso que aconteceu comigo. Porque na minha cabeça, nunca que eu iria imaginar que aquela mangueira estava cheia de saliva e água da caneta da alta rotação. Então o que eu fiz? Desconectei. Nessa desconectar, caiu tudo no chão. Galera, pensa na nojeira que foi. Foi horrível. Então, pra você não repetir essa mesma cena, o que você deve fazer? Você vai perceber que a mangueira está com saliva, está com o resto de água ali da caneta da alta rotação. Você pode fazer duas coisas. Primeiro, desconectar o sugador ali do suporte da cadeira, né? Você fica com um pouquinho assim com ele suspenso para que a água da caneta possa, né, descer abaixo. Descer abaixo foi ótimo. Mas vocês entenderam, né? Descer ali a água que está na mangueira. Ou você pode também fazer a seguinte coisa. Você pega uma vasilha, tá? Vale lembrar que não é uma vasilha da copa com a qual você vai aquecer a sua comida. Não é isso. O que você pode fazer nessa hora? Você pode pegar uma vasilha ali. Vamos supor aqui uma vasilha de sorvete. Você pega uma vasilha de sorvete e identifica assim, é, limpeza, tá? Deixa ali, deixa no cantinho ali da sala de esterilização, sala de expurgo, deixa ali. Por quê? Quando acontecer de entupir a mangueira, você vem com essa vasilha, a qual vai ser utilizada somente para isso. Coloca debaixo ali da mangueira, desconecta para que aquela água, aquela saliva venha a cair dentro da vasilha. Então não vai fazer a meleca no consultório, vai cair ali dentro da vasilha. Depois você vai descartar a água, vai lavar a vasilha, vai passar ali um álcool nela para desinfetar e vai guardar novamente. E lá tinha essa bendita vasilha, só que ela não tinha me falado. E como eu não sabia como que funcionava isso, galera, eu fui no automático, né? Então melou todo o meu sapato, minha calça, foi uma nojeira só e eu trabalhava de branco. Então vocês imaginam como que ficou a minha situação. Enfim, depois que a gente erra, é errando que se aprende, né? Aí agora o que eu fazia? Ela me orientou, ela falou assim, Dani, então para não acontecer isso novamente, a cada troca de paciente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um copinho de água, não tem que copinho de água, galera, de 200ml? Ela tinha esse copinho com o nome sugador. Por quê? Ela vinha, colocava a água nele e a cada troca de paciente ela realizava esse processo. Ela sugava a água, né? Então aí vinha ali, fazia o processo da limpeza na mangueira. E depois ela vinha, removia ali a peneira que você desconecta assim, aí a peneirinha fica bem assim no tubo, sabe? E aí você pega aquela peneira, retira, joga o que está ali naquele, provavelmente é resto de curativo, dente. Você joga ali no lixo descartável, você pode também pegar uma gase e limpar ali dentro da onde fica a bendita peneirinha. O que você não pode fazer é o seguinte, é jogar essa bendita peneira fora. Por quê? Se você jogar fora aí, gente, o negócio vai complicar ainda mais. Porque sem essa peneira, aqueles restos de curativo, de dente, ele vai descer ladeira abaixo. Então vai entupir, o que era para ser algo simples, vai entupir geral. E o que pode acontecer quando entope geral? Tem o processo de, não tem aquele retorno de sucção? Não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu já vi isso acontecer. É quando você está sugando ali com o sugador e do nada, gente, vem uma água assim, ó, e volta para o sugador. Agora você imagina, você está lá sugando dentro da boca do paciente e de repente tem esse processo, né, a sucção, blum, volta de vez para dentro da boca do paciente. É muito nojento, gente. Então não deixe isso acontecer. Sempre que possível, a cada troca de paciente, pega ali um copo descartável, identifique com o nome sugador, coloque água, coloque se possível uma gotinha de água sanitária, ou que boa, não sei como vocês conhecem na sua cidade, e faça essa sucção, limpe a peneira. Se possível, gente, tira um dia da semana para fazer aquela limpeza total, onde você vai pegar aqueles, é tipo uns plásticos assim, ó, que fica conectado, e você pode dar uma atenção extra, deixar eles ali de molho, na questão da que boa. Por que eu digo isso, gente? Porque querendo ou não, para para pensar da seguinte forma, o lugar onde você trabalha é o seu segundo lar. E querendo ou não, uma vez na semana, a gente tem que dar aquele grau, a gente tem que dar aquela faxina. E existem lugares que também precisam da sua atenção. Então se você não é do tipo de pessoa que faz esse processo de limpar tudo, os armários, o estoque e tal, 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 tá na hora de você chegar no seu dentista e falar, doutor, eu preciso de uma vez na semana pelo menos, de um tempo maior, para organizar aqui a clínica, porque estamos deixando a desejar. Tem muita gente, galera, que tem controle de estoque através dessa atitude de limpar a clínica daquele geral uma vez por semana, porque à medida que você está limpando o estoque, você está ciente, opa, peraí, esse material aqui já está acabando, eu pensava que tinha mais dele, só tem um. Você, ó, já anota na lista, para ficar atento. A gente deve sim ter esse cuidado, galera, com a questão da limpeza da sala. Ah, Dani, porque agora eu vou ser faxineira. Não, não é isso. É porque, galera, querendo ou não, isso é uma questão de trazer higiene para dentro da sua clínica. Isso vai fazer com que vai evitar baratas. Gente, essa atitude de vocês comerem dentro da clínica é totalmente errada, não pode. Eu já vi gente tomando cafezinho dentro da sala de atendimento. Vocês têm que se lembrar que existe um universo invisível ali de vírus e bactérias. Tomem cuidado com isso, galera. Toma cuidado. Preserve a sua saúde. É a sua saúde que está em risco, é a saúde da sua família. Então, vamos ter cuidado aí. O bom desses vídeos que eu estou fazendo é porque, além da dica, eu ainda trago um alerta para vocês. E é muito importante, gente, a gente pensar que a nossa clínica, o lugar que a gente trabalha é o nosso segundo lar. Então, se você, infelizmente, não tem aí, digamos, que uma pessoa que é responsável para limpar ali a clínica, se foi esse o combinado que você fez na entrevista, que você iria dar uma força ali na questão da limpeza da clínica, iria tirar um dia para fazer isso, faça com excelência. Faça com amor. Tenha o senso do dono. Às vezes, é bom a gente ter o senso do dono, sabia? Trabalhar em um lugar pensando que é nosso. Porque fazendo isso, a gente, ó, valoriza mais. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E agora, me conta aqui nos comentários. Se você já passou por essa situação, o bendito sugador já entupiu na sua mão? Se isso ainda não aconteceu, pega essa dica. Lembre-se sempre de dar essa atenção à mangueira do sugador. Não se esqueça, hein? Big beijocas e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!